Bom dia família, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo. Primeiramente pessoal, eu desejo a vocês um ótimo domingo, tá bom? Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de vocês, a família de vocês, os entes queridos, que ele possa trazer paz, amor, felicidade para cada um de vocês. Obrigado aí pessoal aí que se inscreveu no canal aí, pessoal que tem visualizado os vídeos aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, entendeu? Dá uma força aí, tá bom? Pessoal, eu vim fazer esse vídeo aqui e vou mostrar para vocês a primeira partida dela, o que eu faço de manhã quando eu ligo ela e vou mostrar para vocês o nível da vela de ignição, tem muita gente aí que às vezes o seu ciclomotor está ruim de pegar e às vezes o nível da vela, entendeu? De onde dá o centelha no motor, não está no nível certo. Aí eu vou estar mostrando para vocês o nível que você tem que deixar da vela e qual é a queima perfeita, né? Para que vocês possam estar sabendo aí que se a vela está funcionando corretamente ou não, se o carburador está alimentando o seu motor corretamente ou não, tá bom? Eu vou explicar mais ou menos assim só para poder ter uma conversa com vocês também. ó, vou ligar, primeira partida, ó, ligou, aí o que eu faço? Eu vou desligar aqui, primeira coisa eu ligo aqui o registro de gasolina, aí vai descer a gasolina lá para o carburador, isso aí é a primeira partida, né? Na parte da manhã quando eu ligo ela, aí eu ligo a chave e aperto o botão, tá vendo? Ela pega de primeira, porque o carburador está bem regulado, entendeu? E a vela, ela está bem regulada. Eu não vou deixar ela esquentar muito, porque eu quero tirar a vela para mostrar para vocês qual é o nível certo da vela. funciona a lenta dela, perfeita. E olha aqui, ela está com um carburador de pis, né? E o cano, eu abri ele, olha aí. Aí eu vou colocar ela aqui na posição para eu tirar a vela lá para vocês, tá bom? Desculpa, eu vou colocar aí que o cachorro aqui lasca toda hora, cara. Aí aqui tem a chavinha aqui, tá vendo? Essa chave aqui é a chave da biche, a chave de vela da biche, também cabe, também cabe, que é a mesma, né? Na verdade, essa vela aqui, eu vou mostrar para vocês o modelo que é para vocês estarem cientes de qual que vocês têm que comprar para botar aí no seu ciclomotor, sua cinquentinha, seu motorzinho RCL. E aqui uma posição aqui para me tirar. Eu vou mostrar para vocês. Eu não quero esbarrar aí na cadeira. aqui eu estou colocando. Eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês. Essa vela aqui não é uma vela nova. Ó, já tem bastante tempo eu usando ela, tá vendo? Eu vou pegar a câmera aqui e depois eu... já tem bastante tempo eu usando ela, tá vendo? Essa mistura aqui tá um pouco enriquecida, porque tu pode ver que ela tá preta aqui, ó. Mas o interessante é lá dentro, ó. Olha lá como é que tá limpo, tá vendo? Aonde dá o centelha, tem a cerâmica ali, a pontinha ali, tá limpa e em volta aqui tá, tá vendo? Tá preto, né? A carbonização pegou em volta. Mas a mistura tá boa. Tá ótima a mistura. Olha, ó. Não pode ficar muito, muito seco, entendeu? Tipo aquele marrom, tipo ferruge. É onde a mistura tá pobre, mas quando tá assim em volta, um pouquinho preto e lá dentro tem que tá limpo, tá, pessoal? E aí tá com a mistura bem... bem legal aí para poder o motor tá funcionando corretamente. Não tá dando falta de combustível, tá vendo? Ó, vou aproximar bastante para vocês verem que ali no... onde dá o centelha, tá limpo, tá vendo? Tá limpo. E já tem muito tempo que eu não tiro essa vela para limpar, porque eu queria fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Se suave ela aí em volta, tá carbonizada assim pretinho e dentro, aqui dentro, ó... Nesse onde tem a cerâmica e a pontinha aqui estiver limpo, é porque a queima tá bem... tá legal, a queima tá boa, entendeu? Então, pessoal, olha só. Esse... esse ferro aqui de cima, ele tem que tá no nível... No nível certinho para dar a queima perfeita, entendeu? Aí o pessoal pergunta, mas, pô, qual é o nível? Isso é fácil. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou tentar... calma aí, vou botar aqui... De novo. Vou conferir aqui a posição do... Aí mesmo. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Eu meço assim, ó... Deixa eu ver se... É isso, ó... Eu pego um arco de serra... Um arco de serra, tá vendo? Com a serrinha, você coloca a serrinha... Aqui no... Na ponta, ó... Encaixa o ferro. Ele tem que encaixar, ó... Ó... Tem que... Tá vendo? Entra frouxo, ó... Ele entra e sai, ó... Se tiver assim, tá perfeito, tá, pessoal? É... Não tenho aqui, não... Aqui a gente mede com a lâmina mesmo da... 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 Da própria... Próprio arco de serra, tá bom? Tu viu que ela pegou de primeira, entendeu? A vela tá perfeita, tá vendo? A ponta tá um pouquinho marronzada... E... E em volta tá meio carbonizado. Mas é porque a mistura tá na medida certa, tá bom? Sempre um pouquinho mais pra enriquecer a mistura do que pobre. A mistura pobre pode danificar o seu motor. A rica... Ela vai carbonizar um pouquinho mais o motor aí, mas não... Entendeu? Não tem tanto problema que nem a pobre. Tá? A mistura perfeita mesmo... É essa que eu tô mostrando pra vocês. Tá vendo? Tá vendo? Ó... Tu viu como é que mede isso aqui, né? Entre a distância da ponta, do da vela, até esse ferro aqui pra dar o centelha, né? E isso é importante vocês saberem. Aí eu vou colocar agora no lugar de novo. Entendeu? Eu não vou nem limpar porque ela tá muito perfeita. Muito tempo que eu... Há muito tempo que eu não tiro ela. Tem aí uns quase dois meses. E tá vendo? A ponta tá bem limpinha, ó. A ponta tá bem limpinha. Tá meio carbonizada em volta. Mas isso é normal, né? Mas a ponta dela é o mais interessante. Que é onde dá o centelha. Ela não pode tá muito suja, muito carbonizada. Porque se tiver muito carbonizado... É... Ela... Fechando... Entendeu? Dificultando o centelha. Tá vendo? Tá bem... Tá certinho. Tá no ponto. Aí eu vou colocar agora no lugar. E vou ligar ela pra vocês verem. Tá bom? Sem corte, sem nada. Pra vocês verem que... Não tem... Não tem segredo isso aqui. Eu vou botar aqui. Deixa eu ver. É isso aí. Ó. Não vou limpar a vela. Vou colocá-la aqui no lugar. Vou colocar aqui no lugar. Ah, esqueci. Antes de colocar no lugar, pessoal... É... A vela que você vai usar aí... Pra sua... Isso é o motor RCL. Tá bom? É C6HSA. Tá bom? É o modelo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês conferir aí. Deixa eu ver se tá dando... Não, acho que a claridade tá legal. Deixa eu botar... Vamos lá ver aqui. Acho que a claridade não tá legal. Deixa eu ver. Aqui, ó. C6HSA. Isso é da NGK, tá bom? Vocês podem estar usando também... A C7HSA. A ZIG, a XY, a Super... Elas usam a C7HSA da WGK, tá bom? Esse motor RCL, como a base ali... A maioria das peças ali são tudo de BIS. Então, eles usaram a mesma vela da BIS. Até no manual indica. Ou a C6HSA ou a C7HSA. Tá bom? Isso aí é o modelo da vela. Por quê? Cada moto, cada motor... Tem o seu... É... É... O modelo da sua vela, né? No caso, né? Porque isso aqui... É... Baseado em temperatura do motor. Tá bom? Tem umas que são mais resistentes ao calor. Retém mais o calor. Tem outras que... É... Dissipam mais o calor. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Você tá colocando pro teu motor... O modelo correto do... Da vela. Porque a vela ajuda também a... Ao motor esfriar, tá bom? É mais ou menos isso. Eu não sei se eu vou... Não sei se vocês estão entendendo. Mas eu não consigo explicar direito. Então, pessoal. É isso aí. Eu vou colocar ali no lugar e vou ligar ela pra vocês verem... Que... Eu não limpei, tá vendo? Do jeito que eu tirei. Eu mostrei pra vocês. Você usa aí uma serrinha... Essa aí. Essas serrinhas... Pra medir o espaço aqui. Que aí se você... Se a serrinha entrar... E sair direitinho... Tem que encostar a parte de baixo... E a parte de cima na serra, tá bom? Pra poder... Tá na posição certa. É a medida certa aí, ó. Aí a medida certa. Aí eu vou colocar aqui de novo... Deixa eu ver aqui que você tá na posição certa. Tá. E eu vou colocar a vela no lugar. Sem limpar. Nem limpei. Eu costumo tirar e limpar. Mas pra vocês verem que a queima tá correta... Que tem tanto tempo que eu botei ela... Que... Tá perfeito. A queima dela tá perfeita. Tá um pouquinho mais pra rica. Tá ótima. Mesmo porque é um carburador de bis, né? E o carburador de bis alimenta melhor o motor, né? Ela não tá carbonizando muito. Porque essa parte preta aí que fica na vela... É a queima do combustível, né? Aí fica carbonizado. Mas de jeito que tá, tá perfeito. Não precisa apertar muito a vela, tá bom? Suficiente pra que ela não afrouxe. Porque tem gente aí que não aperta... Deixa ela afrouxa. Acaba que com... Com a vibração do motor, acaba afrouxando mais ainda. Ó. Coloquei no lugar... E vou ligar ela. Pra vocês verem. Ó. Tá com o motor frio ainda. Que nem deixei esquentar, né? Aí. Tá vendo, pessoal? Essa é a queima perfeita. Por quê? Mesmo alterando... Alterando o carburador... E a saída de escape... Ela... A lenta dela é perfeita. Ela pega... E olha que o motor tá frio, ó. Bota a mão, ó. O motor tá frio. Não tá quente. O carburador chega a gelar, ó. Esse tempo... Aqui tá com o tempo meio frio. Ó. Motor frio, frio, frio. Bota a mão, ó. Motor frio. Aí, como é que tá... A lenta dela. Que é a parte mais difícil aí. Às vezes você deixa... O seu ciclomotor aí... Às vezes parado aí. Mó tempão. Quando tu vai ligar ele, pô... Tem que puxar afogador e tudo. A minha não precisa puxar afogador, não. Nem mexo no afogador. Vocês repararam aí... Eu só simplesmente liguei o registro de gasolina. Liguei na chave. Perder a primeira vez o stash, ela funcionou. Entendeu? Esse é o ponto certo. Eu vou desligar aqui... Pra terminar de falar com vocês. O pessoal aí que quer escutar um pouco o rosto do escape... Ó. Esse vai sair aí. É isso aí, pessoal. Eu vou desligar aqui... Pra conversar com vocês aí. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco grande. Aí eu vou tentar cortar algumas coisas aí... Pra poder ele ficar um pouco menor. Tá bom? Eu queria mostrar pra vocês aí... O ponto da vela. Às vezes você tá com dificuldade aí... Tá bom? Tá com dificuldade aí... No teu ciclomotor aí... Porque... Quando ela tá fria... Ela demora pra funcionar. Então você tem que verificar aí a vela também. Porque às vezes... Nem sempre o problema é o carburador. Tá bom? Às vezes o problema tá aqui, ó. Na vela. E você tá pensando que é o carburador aí... Aí limpa o carburador... Faz um monte de coisa no carburador... E a... E... E a moto sempre fica ruim. Fica falhando. Tá bom? Às vezes, por a moto tá falhando aí... Na alta ou na baixa... Pode ser também a vela. Porque o centelho aí... Pode tá cortando centelha. Pode ser a vela ou a bobina de... De força. Aí vocês tem que tá conferindo aí. Tá bom? É... Pessoal... Eu agradeço aí... De coração... O apoio de vocês. Obrigado aí... Por tá acompanhando o canal. É... Espero aí... Que eu possa tá... Junto com vocês aí... Durante um tempo aí... Botando conteúdo pra vocês. O importante aqui é... Bater papo... Entendeu? Às vezes, coisas simples... Ajuda você em alguma coisa... Nem sempre... É... Porque a gente que é consumidor... Nós não somos... É... Mecânicos, né? Nós somos consumidor. Nós temos nosso ciclomotor aí... E por causa da dificuldade aí... De manutenção deles... A gente tem que... Fazer nossa própria manutenção... Então, quer dizer... A gente... Um trocando conhecimento com o outro... É... A gente pode tá solucionando... Problemas aí... No nosso ciclomotor... Da melhor maneira possível. Tem coisas simples aí... Que as pessoas não mostram... Entendeu? É... Eu queria que vocês... É... Falasse aí... Se... Vocês estão tendo algum tipo de dificuldade... No seu ciclomotor... Pra que eu possa tá... É... Tentando ajudar vocês da melhor maneira possível... É... Então, pessoal... É... Tem um inscrito no canal aí... O nome dele é Gil... Ele tá acompanhando o canal desde... É... Desde que comecei, né? O canal... Falando sobre a Top Trail... Ele adquiriu uma Top Trail também... Só que a Top Trail dele... Tava um pouco... É... Detonada, na verdade, né? E tava com a parte elétrica ruim... Então, quer dizer... A... Através dos meus vídeos... Que ele acompanhou... Ele... E me adicionou no Zap também... Orientei ele... E ele conseguiu aí... Fazer a parte elétrica da Top Trail dele... Recuperar a Top Trail dele aí... Tá bom? Eu vou colocar depois o vídeo... Nesse vídeo aqui... Ou em outro... Pra vocês verem aí... Que com muito... Com muita força de vontade aí... E... Perseverança aí... Você consegue aí... Fazer a manutenção no seu ciclomotor aí... Sem precisar aí de alguém... Tá bom? É... Desde já agradeço... Fica na paz... Que Deus abençoe a todos... E até o próximo vídeo, pessoal!